Vai aí Não, adeus maior, vai É, eu posso subir, 5 horas tá aqui Tá bom, 5 horas, mas é isso? O que? Gente, não é só um caralho Se não é um lugar É, melhorar isso, melhorar essa coisa Você pensa que eu gosto de pegar hoje Vila velha pra cá Vai, faz aí Opa Opa Omito, já estamos lembrando aqui Nem você vai lembrar quando você chegar aqui, você vai ver Vai, faz aí com a voz Como o nosso Deus Não há lei Faz pra você que já Vamos voltar